Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, conta pra eles, mano. Vamos lá, então, preparado? Vamos lá. Preparado. Em 3, e 2, e 1. Conseguiram, galerinha. Então deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia sai dois vídeos aqui no canal. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, beleza? Galerinha, fala que eu posso ir pro Clão Tia aí nos comentários, por favor. Não, pra não. Oi, galerinha, falou. Eu acho que o Wolf deveria ser do Clão Tia na Trevinho, mano. Eu acho. Tchau, tchau. Lógico, né, mano? É, na mesma história, no mesmo dia. Vai, galera, vocês vão ver agora o Wolf sem estar no Clão Tia, beleza? Então fica com o vídeo, fica muito legal e muito divertido, tá bom? Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tamo aqui pra começar uma minissérie nova. Que sabe o que que vai ser, gente? O quê? Naruto Clãs! Onde cada um vai representar um clã. Qual clã certo é, Trevinho? Uchiha! Não! E você, Chiquinho? Ah, eu sou Uchiha também, mentira. Eu sou Ryuga. Então, galera, eu sou o Uchiha, mas eu só tô com a roupa do Naruto, tá bom? Eu não sou o Uzumaki, tá bom? Eu sou o Uchiha! O UTIHA, tá bom? Bom, é isso que vocês queriam, galerinha? É isso que vocês queriam? Uma série onde o Wolf não gosta do Uchiha? É assim que vocês queriam jogar? Tá bom, então. Tá bom, então! Finalmente, ele vai ser o Uchiha, mano! É... Galera, vai ser o seguinte, mano. Vocês que estão vendo o vídeo aí, mano, vão mandar algumas missões pra gente. E quem cumprir a missão vai poder pegar um game mode, qualquer coisa do seu clã. Então, por exemplo, eu sou do clã Uzumaki, posso pegar o quê? Cube, modo Senin, Rasenga, tá ligado? O Uchiha, o Uchiha também pode pegar, tipo, o Cube, essas coisas? É, tipo assim, se algum personagem do seu clã já usou, já fez alguma coisa, você pode pegar. Demorou, Traminhão? E aí, no final, mano, é naquele mesmo esquema, galera. A gente vê quem ficou mais forte, demorou? Mas pra isso continuar, mano, eu preciso muito do apoio de vocês, galera. Que qual vai ser a meta, Chiquinho, hoje? A meta vai ser de 7.600 reais. Então, galerinha, já clica aí no botão de gostei, beleza? Que, ó, só vai aparecer aqui nas missões quem fizer o quê, Traminhão, mano? Deixar muito like e comentar! Realmente, a gente vai olhar todo mundo que tá deixando like pra realmente aparecer aqui na série, beleza, galera? E, mano, sabe o que seria legal também, Traminhão, no final? O quê? A gente tem vários NPCs da galerinha também, imagina que da hora? Verdade, verdade. Então, clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal que todo dia sai dois vídeos, demorou? Mas, mano, tem uma coisa que não vai ser do nosso clã, mano. Do quê? Do quê? Os nossos elementos, mano. Vamos sortear. Nossa. Cada um sorteia dois elementos, vai. Vai. É o game primeiro. Tá. Ah, fogo é, fogo é, fogo é. Fogo é. E? Um random, deixa eu ver. Daí você pega aqui, Traminhão, pega nesse primeiro baú e devolve os negócios ali dentro. Ai, pera, deixa eu pegar o random de novo, então. Tem no seu baú tudo aqui, bonitinho, ó. Ó, Traminhão. Ó, agora sim. Aí você pega... Ai, não tem o random, não é verdade. Eu peguei o elétrico, tá, Alfinho? Elétrico? Nossa, o cara é o Sasuke já e trouxe ele. É o cara do Sasuke, mano. É, fogo, raio, mano. Fogo! E random? Tá, não usa o random, Chiquinho. Coloca ele o random, depois você usa. Você pega um no mail ali, tá ligado? Outro aí não pega um pra você, não dá nada não, não dá pra mim nenhum. É. Tá, então dá licença. 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 Tá, tudo bem. Tá, agora sou eu. O meu vai ser random e elétrico. Não, vento. Legal, o vento é legal. Ó, logo. Pior que veio o random, tipo, veio fogo e fogo. Então eu sortei outro, Chiquinho. Sortei outro. Pera, deixa eu pôr o random ali dentro. Vai que vai, vai. Água. Água. Eu até fiquei com fogo e fogo aqui, velho. Então, ó, tu pega o seu baú, Chiquinho, os seus elementos, tá ligado? E já coloca em você e também coloca o seu clã, beleza? Tá bom. Eu vou entrar aqui no meu clã, vou pegar aqui o elemento vento. E agora o meu random. Ah, eu vim pegar o cantinho, tá ligado? Ai, da hora. Ai, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah! Olha aqui. Olha aqui, Stray of Night. Stray of Night. Ah, estilo terra? Estilo terra. Por quê? Porque era random. Ah, eu tenho ouvido random. Legal, gostei, gostei, gostei. O teu não era raio e vento? Não, o meu era random e vento, Chiquinho. Ah, tá. Ai, Biafugan ligado. Então tá, mano. Primeiro episódio, galera. Aquela história, mano. Livre, tá ligado, mano? Ah, não é missão hoje. Não, hoje não tem missão porque a galera nem mandou as missões, tá ligado, Trevinho? Então, hoje é livrezão pra upar, pra viver feliz, pra fazer o que quiser. Beleza. O primeiro episódio é bom pra gente pegar bastante level já, né, mano? É. Beleza, level 3, Marco e o Trevor, beleza? Ah, não. Marco e o Trevor, né? Mano, e perco, ele é muito vento, é legal, né, Trevinho? Não é ruim? É muito legal, mano, esse momento é muito rápido. Ele chuta o ar e chuta o ar também. Não vai chutar o ar. Nem tava lembrando. Ah, cadê? Opa. Não vale chutar o ar, Ofinho. Mas foi uma série assim, mano, que o Ofinho não pode chutar o ar, mano? É, mano. Por que eu não tô conseguindo chutar o ar? Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não? Eu tô conseguindo, Ofinho. Ô, louco. Por que eu não tô conseguindo chutar o ar? É tão... Será que é só quando você é o tia? Ah, não é possível. Será que é quando eu tô a tia? Ah, consegui, consegui, consegui. Consegui. Chuta o ar. Acho que não vai, hein? Chuta o ar. Beleza. Não vai. Mano, acho que só pra missão, tipo, muito ruim, mano, que daí não dá, mano, de verdade, mano. Não, Trevinho, é que você não entende, cara. Ah? Tive um treinamento muito pesado, mano. Posso colocar alguma coisa pra você também daí? É que eu tive muito treinamento, Trevinho. Você não... Você não entenderia, Trevinho. Ofinho, você tá ligado que Klan Hyuga tem areia de ferro, né, mano? Eu vou poder voar, sim. Aonde que Klan Hyuga tem areia de ferro? Tô brincando. Gente, vocês tão ligado que o Sasora é o Zumaque, né, pelo cabelo vermelho? Não. Tá ligado, né? Não, uma vez que você falou pra mim que ele é Klan, é Kaze Kage, mano. Tá ligado, né? O Gara também, mano. O Gara, ele é um refugiado do Clão Zumaque na Vila da Areia. Não... É, sim, sim. Se eu for poder falar, você vai poder falar Trebanê. É, não, Chiquinho, ó. Trebanê. Você gosta do monte da coxina, Chiquinho? Eu gosto, a coxina é mó legal. Eu também gosto muito dela, mano. Podia ter aparecido mais, né? Eu gosto do Minato e o aventalzinho dele. Minato e o avental monstro, mano. O aventalzinho do Minato é monstro, mano. O Minato foi muito brabo, na moral, mano. Brabíssimo, mano. Enquanto ele é um pai mó da hora, tá ligado? Ele fazia mó coisa, é muito top, mano. Não, galera, é muito, muito, muito top. Cê é louco. Ah, por que que ele é top e vai ter hoje? Ele é infalha. Nível 9. Cês viram o que vai ter na nova transformação do Naruto, né, mano? Aham. Ah, eu vi, mano. Ah, eu tô muito ansioso. Como é que será que é o nome dela, mano? Super Cube? Mano, não sei. O que que cê acha que é, na moral? Ó, galera. Diz lá que... Ó, é, pera, pera. É um pouco de spoiler. Pra quem não viu Boruto, pula um pouco aí, temerou? Pra não pegar spoiler. Mas é só uma transformação do Naruto também. Não tem nada demais também, tá ligado? Mano, nem nós, sabe? É só teoria. Vai, fala aí, Trevenho. Tipo assim, não sei se percebeu, mas ele fica com a maior característica da Kurama, tá ligado? Aham. Tipo, com a orelhona, parece baixo que ele vai usar mais o poder de Jurek dele, tá ligado? Será que ele vai se fundir o Chakara dos dois? Não, mas é um novo estilo de manto, tá ligado? Mano, eu vi duas teorias que ele viu na internet, mano. Eu vi uma que, assim, a marca no rosto dele fica igualzinho o Sempou do Hashirama, tá ligado? Sim. Só que não faria muito sentido, né, mano? Eu acho, tá ligado, mano? Então. Eu acho, o Minho, ó, o Wolfo está falando, que eu acho que ele vai fundir os dois Chakaras, tá ligado, mano? Será? Eu também acho, mano. Eu também acho isso. Porque ele ficou, tipo, metade de Kurama, parece. Tipo, quando o Gara virava o Shukaku no clássico. Eu acho que vai fundir os dois Chakaras, porque eles dividem o corpo, tá ligado? Eu acho que eles vão fundir os dois corpos. Zero ponto, né? É, então. Nossa, imagina, mano. Até Kurama faz um movimento com a mão lá, tá ligado? Mano, eu acho que vai ser muito, mas muito... Nossa, vai ser muito bravo. Nossa, vai ser muito louco, na moral. Tá aqui, né, você tá, Trevor? Ah, pera, já... Tô nível 12. 12, é? Por que? Que nível você tá? 12 também. Ah, não. Que ataque aqui? Ah? E você? Eu sou... É, 13. 13? 3! 3, então eu morro. 14 agora. Aí, ganhei o ataque de fogo. Tá, eu também vou tentar comprar agora, vai. Quanto que eu tenho aqui? Não tenho nada. Ganhei o ataque de fogo. Ih, o ataque de fogo é muito bom. Ah, Manu, por que que vento é cansado? Não é cansado. É, não é! Eu já fui vento várias vezes, Alfinho. Vento é mais legal, Alfinho. É como você falar, cada elemento tem seu valor, Alfinho. Sim, mesmo. Nossa, mano, fogo. Se eu não botar o level 30 mil, eu vou botar no level 2. 3. Nossa, 2. 3. Vou transformar o Trevor no Kiba. Série é minha, né? Vai olhar o Kiba agora. Próxima série minha, vai ser o Kiba. Mas por que eu, mano? Por que você não trouxeram o outro lá, o carinha lá? O Kinho? É. O Kinho já é o Kiba, mano. Sempre foi o Kiba, mano. Nossa, pera. Nossa, pra gastar muito chakra, mano. É bastante. Tentinho, gato. Não fala, não fala, não fala. Não fala, mano. E falou, mano. Xará, Rataque? Vou ser Rataque, mano. Vou ter a espadinha, amor. A galera às vezes pergunta, por que a gente não vira do clã Rataque? Galera, só tem a espada do Kinho no branco de Konoha, mano. Mais nada, de verdade, velho. De verdade. Não tem mais nada, 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 juro. Eu tô droppando. Ei, Guedin, o que você tá fazendo aqui? Eu tô droppando todos os meus droppet mob. Nossa, é assim que vocês droppet. Se tiver um NPC que troca mob no futuro, eu vou acabar com. Nossa, é assim que vocês derrotam os monstros, velho. Caraca. É bom? O que, Trevinho? É que eu nunca quase tenho o ataque fogo, tá ligado? Você sempre tem o ataque fogo! Ah, eu? Eu tenho sempre o ataque fogo? Sempre. Mentira, é você que sempre tem o ataque fogo! Mentira. Você sempre tem. É verdade, mano. Nossa, tá do lado dele, xará! Não, não, você foi pro Trevinho. Eu não tenho o ataque fogo nunca, quase, mano. Tem, mano, eu sempre tenho. Mano, eu acho que eu tive uma série, duas séries, acho que o Naruto. Sempre teve, né, Chiquinho? Sempre teve, mano. Nossa, é toda hora, mano. Não aguento mais o Trevinho com o ataque fogo, né, mano? É, não, toda hora eu entro numa série de Naruto. Olha que eu falo do Clown Tier, hein, eu fui. Que toda série... Ai, mas agora eu pensei numa... Oi. O que é, Fim? Lembrei de uma pessoa que é o Zumaki. Do quem? Como assim, o Zumaki? Como assim, o Zumaki? Ah, ele tá falando do Nagato. Não! 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 Ele é o Adelic. Ele sempre acha alguma maneira de ter alguma coisa do Sharingan. Olha, eu acho que se não vale. Se acha que vale... Olha, ele me deixou quando eu era... Quando ele era Nagato, né, mano? Eu sei que os olhos do Nagato é do Madara, mas ele foi o melhor usuário de Rinnegan, na moral, mano. Ele foi o cara que mais usou bem o Rinnegan. Então! Outra coisa não é, é eu que deixo, tá ligado? É ele que... É muito mal pra mim! O que é, Fim? Ai, eu vou ter o Rinnegan. Mas eu posso também ter o Rinnegan, não é verdade? Pode ser o Chiquinho. Podem, é! Podem, é! O derrotado. Quer ajuda, Gerardo? Quer. Gerardo, vou trocar a textura do Rinnegan, colocar Tc e ganho e falar que é Rinnegan, né? Porra, mano. Eu posso ter vários olhos, eu posso ter Jogun, eu posso ter a Karma, eu posso ter o modo Senin brabo. Pode nada, mano, que é isso aí. Ué, eu acho que posso, todo mundo, ó. Moruti. Modo Senin, Naruto, Jogun, Boruto, nossa, Karma, Boruto. Eu posso ter Senin também. Ah, eu posso ter a área, né, mano? Posso ter a marca da maldição também. Quem tem o modo Senin? O Sasuke. O... Mais ou menos, mano. O... Ô, louco, é a invocação da cobra, aquele lá. É uma invocação. É uma invocação. Tem diferença, tem de vocação. Não sei se chega a ser o modo Senin. Meio que é a marca da maldição, parece, também. Vai. Tá, a marca da maldição não tá ajudando, é certo. Então, Windy Mode, eu não tenho poder, morro. Que leve vocês estão, mano? É 21. É 21 e você, André, amor. 18. Ah, 18! Que foi, Alvin? Tá peninho, Alvin. Que nível você tá, Alvin? 16. É que eu não tava achando o mob direito. Poder de fogo. Fogo, Alvin. Fogo, Alvin. Fogo. Fogo de fogo. Vai começar tudo de novo, vou ter poder de fogo, né, Alvin? Acho que vai começar o vídeo, tá ligado, mano? Fingir que essa parte aqui nunca existiu, tá ligado, mano? E eu sei o Tira de novo. Tão feliz, galerinha? Tão feliz. Eu tô muito feliz. Ai, galerinha, estou muito feliz, tá ligado? Nos comentários. A galerinha tá muito feliz, mano. Não gostei, mano. Ai! Solado. Quer ajuda a Trevor? Não, a Terra recuperou o meu chakra, valeu. Recuperou, é? Ai, por que que o vento gasta tanto chakra? Oi, Trevor. Oi, Tira. Por que que o elemento vento gasta tanto chakra? Por que, né, eu vi? Sai daqui, Johnny. Sai, esqueleto. Olha o... Sabe o complicado no meu poder, Trevinho? Ahn. Ele isola os mob, aí eu tenho que correr lá longe buscar os mob, mano. Os mob? É, mano. É pior, eu tô ligado, o poder de fogo tem isso, velho. O poder de fogo tem isso, é? O poder de fogo não, o poder de vento, velho. Pelo menos eu tenho... Lá na série do Naruto Guerra, lá eu... 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 Eu tinha trabalho pra pegar os ethos por causa disso. Pelo menos... Eu tacava o poder nos ethos, oi? Pelo menos eu tenho o elemento terra, que vai me auxiliar depois de usar o caixão de areia em vocês, mano. Ah, sim. Aí vai poder usar, né, meu filho? Aí vai poder usar, mano. Você chuta o ar, entendeu? Você tem uma certa vantagem. Vai poder usar em NPC e tudo, meu filho? Não, NPC, vou usar no Trevor, tá ligado, mano? E tudo. Vai, é. Que ajuda a chorar. Quero. Me dá um rim nesse aringão. Nossa, roupa da Rin, que legal. Roupa da Rin. Tem que saber que a Rin, mano? Que foi a... Tipo assim, é ela que fez o mundo ninja quase acabar, mano? Então... É verdade. Aí, não consigo ver minha vida, hein? Meu vídeo ficou bravo, né? É a sua culpa, não, Kakashi. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Nada. Só quero comprar JP415. Trevor, sofra o que eu sofri. Você tá se divertindo, né? Só um pouquinho, eu fio. Não é tão legal, mano. Caralho, que legal. Eu já fui o Zumaque com esse coisa, a gente já sabe. Aí, o Zumaque? Aí, o Zumaque, eu já fui. Pensa, Blada, você não foi o Aburami! É verdade. Minha primeira série somava com esse mod. O Tramer foi do que o Aburami, sabia? O única coisa legal é que dava pra segurar o chakra dos outros. Dava, é! Dos outros. Daí, o Zumaque só tinha eu na série. É, só tinha eu e você na série, dos outros. Dos outros Ah, não Tá chamando de outro, Oofinho Mas o Trevinho não tem uma carinha de Chino, Chiquinho? Tem, mano, igualzinho, mano Ah, então o Oofinho sabe que... Eu acho que é o Chino, mano Então o Oofinho Então o Oofinho é Anko, então, mano Anko é... Anko é... Anko é... Anko tem as técnicas da ultimada Level 18, mano É sério? Você tá nível 18? Tô Tô nível 25 Nossa, Tiara, tá muito avançado depois de eu Minha coisa dá mais dano no começo Eu tô nível 20, Tiara É o que dá Tá gastando muito Chakra, Oofinho Tá gastando muito Chakra, Oofinho Ele também... Ele tá o que, senhora? Ele tá o que? Ele tá o que, senhora? Ele tá o que? Ah, não, sai aqui, Guilhinho Quanto esqueleto Quê? Quanto esqueleto Quê? Quanto esqueleto Não posso pegar o Rinegar já, gente? Pode, né? Não E agora, né? O Magata Tava corrindo a minha cidade, mano Já tem idade nele Vamo lá, mano Mano, sabia que quando eu for pegar Eu não vou pegar o Tsegan, Oofinho Vou pegar o quê? Eu... Porque o Tsegan já desbloqueou naturalmente É só juntar já da... É... Acho que eu vou pegar alguma outra coisa Tem que pensar aí Não Cheguei a Criar Hyuga Não Destruiu o Criar Hyuga Vai montando o cavalinho Montando o cavalinho Montando o cavalinho Chari Nossa, mas agora que eu pensei O Chari vai pegar o quê? Vai chegar uma hora que ele não vai ter o que pegar É, mas não vai ter o que pegar tipo Logo do início Pegou 19 Ele pode pegar o modo... Azul, né? Do Seis Caminhos, tá ligado? Por exemplo Por quê? Por causa do Toneri lá, tá ligado É verdade, não? Amor Ah! Trevor, por que que você dá a ideia? As gogodamas também Eu vi... O casado, né, mano? Eu vou montar o Trevor, mano Não, não muita gente vai falar mais Tia, filha Tia, filha Por que que você não me ajuda o Trevor? É que eu não sei É que eu não sei É que eu não sei Você pode pegar o judiciamento da coxina Mas não tem... Mas... Mas não tem Mas não tem Eu vou pegar minha Kurama E vou... E vou destruir todo mundo Você pode pegar... Posso pegar a Kurama também, o Finn? Eu teria... O Sasuke uma vez controlou todas as bijus, né? Lá naquele bagulho Ele controlou, é Tá ligado? Que eu posso pegar o modo Yin-Gang, né, mano? Eu posso pegar... Eu posso pegar 10 caldas, né? Por causa... E teu Naro também, né, mano? Tu tem todas as pegas, os chakras de todas, né, mano? Um brabo, né? Um brabo, né? Dez pode pegar as 10 caldas, o Finn? Mano, as 10 caldas eu não sei se tem, tá ligado, mano? Mas o... Sabe o que o Finn pode ter também? Celas de Hashirama, né, mano? Celas de Hashirama... O Finn quer muitas celas da China, né, o Finn? Quero, mas... Quando eu pegar o meu kindergarten, vou mandar o xará pra... Pra... Pro volante... Pra lua! Pra lua lá, que nem os... Os... O Tonério, né, o Finn? Pô, caro, mano! Na lua, sua avó! Não tenho mais pra fugir! Cê ia mandar que nem o Tonério, o Finn? Boa, mano! Nossa, mano! Tu não deu 20 ainda! Tenho 26, eu não tô conseguindo pra mais! Só tenho uma obra normal! Eu sou nível 25, quase! Se tu achar caverna, pode ir pra a China? PODE! A gente não chegou bem móvel com o meu beco, Gabó! A HAH! A HAH! A HAH! A HAHU! A HAHU! A HAHU!!! A HAHU! A HAHU! A HAHU! Consegue a minha visão de Biakugan? Ativa! Deve estar ativada! Acho que tem que estar perto de você, Chiquinho! Você está perto? Vem perto de mim não! Eu vou acabar com o Trevor, mano! Por que eu? Fica nível 30 em milhões! Destruiu o Trevor! Tadinho do Trevor! Tadinho do Trevor! Tadinho dele, mano! Tem dó não! Só agora eu estou tirando mais dano por causa do Light Mode! Light Mode, né? É! Que level que você está, Trevor! 25! Que nível, Oulfinho? 26! Oh! Ele está nível 26! Viu? Xará! Como é que você pode ter um Rafa? Ele é top, né? Oulfinho é bravo! 21! Que? 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 Nada não, Oulfin! Que? Nesse lado, você está mais alto que o nível do bravo lá! O duquinho, né? O duquinho, né, mano? É, mano! O bravo, mano! Quem é o bravo? Agora eu tenho o Reino de Mijetabin! Eu tenho o Zatabin! Eu tenho o Zatabin! Eu tenho o Zatabin! Tipo assim, não vale a Suzano! Não, não, é! Só quem falta! Vale a Suzano, sim! Hashtag, vale a Suzano! Eu acho que não vale, mano! Eu também acho que não! Vale muito! Eu apoio o que não vale, mano! Ai, eu uso! Eu acho que nessa série aqui não vai valer, tá ligado? Se usa a Suzana vai ser desclassificada, hein? Eu tô nem aí, eu uso! Eu acho que nessa série aqui não vai rolar na Charana, mano! Mano, eu acho que nessa série aqui não vai rolar! O Tihra não é o Tihra sem Suzano, mano! Caramba, é louco, mano! Claro que é! Tá falando que não se garante sem Suzano, mano! Tô! Tá invocando Suzano, né? Caralho! É, tá invocando Suzano e eu que sou o perão, mano! Sem se vira! Tem algum Kurama aí também! Sem se vira! Eu acho que não devia valer, né, Charana? O cara vai usar aquele Renegã que deixa a gente parado, mano! O que é o Trevor tá, Charana? Ah, é! Eu continuo achando que não vale a Suzano! Aí a galera volta que não vale a Suzano! Ah, mas isso não tem a ver! Eu tô no clã do Coisa, eu posso usar, mano! Tô nem aí! Se a galerinha falar que não pode, então não pode, tá ligado? Antônio, eles vão falar pra me zoar! Eles vão falar, mas eu vou usar do mesmo jeito! Ih! Vai dar não, mano! Foi mal! Aí a galerinha vai falar, né, Charana? Foi mal! É, mano! E se você usar, a galerinha vai ficar triste com você! Ah, que pena! Mas eu sou o Tihra, mano! Não é porque os caras ficaram tristes com o clã do Tihra que eles pararam de usar, mano! Ah, claro que é, Trevinho, mano! Claro que é, mano! Vê lá, vê se o Madara parou de usar depois que os rocados ficaram tristes, mano! Ele parou, Trevinho! Ele entendeu o lado dos rocados! Ele usou senso usando ele! Eu não quero ser do clã do Tihra! Então, quem não quer, né, Wolf? Posso jogar de clã, Trevinho? Não! Trevinho, posso jogar de clã? Hã? Não! Precisa de fazer uma aliança contra o clã do Tihra, Xará, mano! Mano! Aí vai lhe sujando ao dobro, né? Xará! Quer ajuda contra aranha, Xará? Quero, mano! Dá um Rinna e Xeringa dourado aí! Rinna e Xeringa, é! Mano, vocês já compraram quantos poderes, mano? Eu comprei... Quatro! Eu comprei quatro também! Dois de meu biaco ganho e dois de foguinho! O Xeringa não, tem que esperar nascer esse Xeringa ainda! O quê? O quê? O quê que você tá rindo? Pô, viu o caeco! O pá de madrugada! Não! Não vai deixar o servidor aberto pro Trevinho, né, Wolf? O pá de madrugada sozinho! Né, Wolf? Não vai deixar o Trevinho! Nem deixe o servidor aberto, sabe por quê? Porque daí o Trevinho vai ter que gastar um ponto pra desbloquear o Xeringa! Foi! Verdade, Né! O complicado do Tia é isso, mano! Um ponto no Trevinho vai ser de Sharingan, outro vai ser de Maguing-Kiyo, tá ligado? É muito difícil, mano! Mas o meu filho é deixar o server aberto, daí dá, tá ligado? Mas deixa o guardo só pra mim e pro xará, xará, mano. É, mano, pra deixar o planning off, entendeu? Eu tava chegando aqui nesse nível 100. Nossa, mano. Com o T-S-T-Ligo e tudo. Que bem, não sei se não, hein. O é nível 26. 27. Tá que nível, filho? Re-vindico, André. E não conheço mais ele. Mas você tá chegando na gente, mano. Tô, é chorar! Tá, mano. Eu tô tendo que achar mob pelas cavernas. Que nível, filho, para de pegar mob normal? 25. O filho tá chegando já. Eu não tô encontrando mais mob, eu tô olhando pro chão. Você tá olhando super pro chão? Tô. Não, filho, vou deixar a dificuldade zero, não, filho? D-Viguit zero. Não. D-Viguit zero. Não, não. D-Viguit zero. Não. Começar a fazer as missões pra ganhar ponta. Beleza, peguei mais um poder. Conceito, é um poder muito bom, né? Vai destruir o mob e um hit, né? Conceito, é um poder muito forte. Todo poder isola. Todo poder... Todo poder do vento isola. É que é muito forte, ele empurrou pra trás. Sinta que eu sinto, filho. Saudade do meu poder de fogo. Mano, tá ligado que o Naruto, ele tem a vontade do fogo, né, mano? Então... É, mas ele só tem a vontade, ele não tem o fogo. Ah, eu tenho vontade de voar, mas eu não posso voar, Walfi. Pelo menos eu posso chutar o ar. É. Pelo menos... Tá chutando o ar e eu que sou apelhão, Walfi. Ô, louco. Pera, agora eu tenho que ocupar as cavernas? Eu tenho aqui. Eu tenho. E tal, o que é, Xará? Caiéca. Mas eu acho que eu deveria ter Night Vision, mano, com o meu biakugan. Devia. Devia, é, Xará? Bia. Sabe o que eu devia ter? Oi, Lucasensei. O que você tá vendendo? Kurama. Eu não acho. Kurama. Kurama, com o modo sábio, com o modo seninho, com o modo rikudô, com o modo... Já sei a reencarnação de Hagoromo, né? Tem todos os poderes Hagoromo, né? Mas você tem esse. Tenho, é. Tenho, é. Mano, tá ficando a noite, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma upada. No próximo episódio a gente volta pra ver quem vai ganhar a missão. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos sortear pro Kinho, mano. Vamos, mano. Vamos. Agora. Água. Água e chão. Água e chão. Água e chão. Água e chão. Água e chão, mano. Ô, tira o chão. Bota, bota, sei lá. Bota. Bota. Água e água. Nós não vamos sortear depois, vai. Tchau, gente. Galera, então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia sai dois vídeos aqui no canal. Demorou? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. O que foi? A gente já pegou um osso ali. Não sei o que. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.